Hoje é um dia especial. Depois de passar vários dias foragido, eu finalmente consegui as coisas que eu precisava para recuperar os meus itens. Eu domestiquei o pet mais forte de todos, o Rato Dragão. E utilizando os poderes desse meu novo pet, eu quero caçar o player que me jogou na prisão de Minecraft, a Utopia. Sem sombra de dúvidas, o Rato Dragão é o meu rato favorito. É, ele é muito lindinho, olha isso. Ele é meio assustador na realidade, mas também é muito lindinho. E a melhor parte é que se eu coloco ele para me seguir, caçar, me seguir, ele fica voandinho em cima da minha cabeça. Isso aqui é muito maneiro, velho. Ele não é o rato mais forte de todos, isso eu tenho certeza, mas ainda assim ele é extremamente roubado. Atualmente, além de ser o Rato Dragão, ele também é um rato guerreiro. Eu comprei esses dois upgrades para tentar deixar ele o mais forte possível. Só que eu tô ligado que existem outros upgrades que são ainda mais incríveis. Como, por exemplo, esse, que é o upgrade de Guerreiro Deus. Saca só isso aqui, mano. Eu transformo o rato no Arden. 500 de vida, 50 de armadura e 50 de ataque. É ridículo. É muito forte. Só que, infelizmente, esse item não dá para craftar não, velho. Então eu vou ter que achar outra forma de conseguir ele. Por ora, eu acho que esse meu novo mascote, ele vai dar conta tranquilamente dos meus problemas com o Biel. Eu, sinceramente, não tenho certeza se o Biel tem armadura ou se ele tem grandes armas de ataque. Mas, além de usar o Dragão para minha emboscada, eu quero atacar com flechas. Inclusive, esse meu arco, ele tem força 4. Infinidade, chama e durabilidade. Ele é um arco bom, mano. Se eu tivesse algumas flechas, ele seria ainda melhor, porque eu poderia usar ele. Aham! Felizmente, o Pedrux está cheio de flecha. Opa, o que é isso? Eu acho que eu vi alguma coisa. Mano, o Pedrux chegou. Calma! Calma! Ainda vi que eu estava esperto. Nossa, pensando bem, eu tenho que lembrar de instalar as câmeras aqui na base dele. Tá, é só ficar quietinho que uma hora ou outra ele vai embora. Eita, o barulho foi esse? Calma. Ah, Dragão, não faz barulho não, doido. Não faz barulho não. Ele está bem aqui em cima. Isso é extremamente assustador. Se bem que eu que estou morando como parasita na base dele, né? Então, meio que o errado e o assustador aqui sou eu. Ok? A qualquer momento... Vai embora, Pedrux. Você nunca ficou tanto tempo em casa. Vai embora. Vai embora. Eu tenho que terminar de fazer meus itens. Mano, já faz mó cota que o Pedrux está aqui, velho. Putz, eu estou com medo dele ter deslogado o personagem dele. Será que eu consigo subir a escada aí e observar ele por baixo da cama? Mano, ocorre a escada. Isso aí, eu vou tentar. Danada. Olha lá ele! Olha lá ele! Ele está encantando algum item. Opa. Nossa, ele me deu uma mexidinha. Calma aí. Será que eu consigo vir aqui do lado? Mano, isso aqui vai ser muito arriscado, velho. Mas eu quero muito tentar. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. É muito arriscado. É muita loucura. Putz, o problema é que ele está bem aqui em cima. Como é que eu vou fazer para sair e abrir a porta sem fazer barulho? Cara, eu acho que quebrar a porta vai fazer menos barulho do que se eu abrir ela. Não, mas se ele perceber o barulho... Barulho de porta, um villager pode abrir. Agora, quebrar blocos? Com certeza é coisa de player. É, não vai ter jeito não. Eu vou ter que esperar ele ir embora, mano. Vai embora, Pedrux! Sai da minha casa! Acho que ele foi embora. Acho que ele foi embora. Uh! Boa, meu garoto! Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar a oportunidade e eu vou sair fora da base. Eu preciso solucionar o meu problema alimentício. Nossa, agora sim eu tenho que tomar muito cuidado, velho. Ainda mais se ele estiver aqui pela casa dele. O que não me parece ser o caso. Dizia eu que antes da gente armar a emboscada contra o Biel, eu preciso conseguir mais comida. Cara, eu estou pensando seriamente em pegar carne de vaca direto do açougue do Pedrux, mano. Bom, eu poderia comer pão, né? Mas, pô, a carne está ali, mano, dando sopa. Ou carne, né? Dando carne. Galinha, não me entrega não, doido. Tá, ok. Nada de Pedrux. Eu acho que ele não está por aqui, mano. Vejamos. O bom é que ele tem uma farm aqui que funciona o tempo todo, né? Então ele nem vai dar falta desses bifes. Top. Agora é só esperar assar. Sinceramente, eu não estou nem um pouco confiante com esse plano. Eu não faço ideia do quão forte o Biel está. E eu literalmente vou desafiar ele. Sem nem estar com os meus itens principais. Tirando o rato dragão e o arco, eu não tenho nada. Na verdade, eu acho que eu tive uma ideia. E curiosamente, o Pedrux pode me ajudar com o plano. Tá, só que enquanto eu não encontro o Pedrux, eu quero fazer algumas coisinhas. A primeira delas é instalar uma câmera de segurança. Para me poder vigiar de fora o que está rolando. Tá, só que para poder fazer a câmera de segurança, eu vou precisar de dois itens reforçados. Que são a redstone e o vidro. E para fazer esses itens reforçados, eu vou precisar desse carinha aqui. Não, não, pera. Esse daqui serve também. Nossa, o outro ia... Nether Star, velho. Você está doido. Tá, enfim, já tem quase tudo no sistema, mano. Isso é muito bom. Ó, só assar as pedrinhas e está da hora. Ok, vamos criar aqui o Laser Block. Para poder criar o reforçador de blocos level 1. Aí no reforçador de blocos, eu vou reforçar duas redstone e dois vidros. Na verdade, três. Bom, agora é só juntar os ingredientes e faltou ferro. Mano, eu gastei todo o ferro do Pedrux, cara. Tá, calma, calma. Ratinho. Ah, tem mais aqui dentro do forno. Nossa, eu achei que ia ter que sair para minerar. Tá, enfim, vou fazer duas câmeras de segurança. E eu preciso fazer esse painel aqui. Ou melhor, o monitor da câmera. E maneiro. Top. Ok, vejamos bem onde eu posso instalar essas câmeras que ele não vai perceber. Bom, eu acredito que nessa árvore aqui tenha um bom ângulo de visão até a casa. O problema, na real, é que essa árvore é bem à vista. Olha lá, ó. Nossa, com certeza ele ia ver. Mano, pera aí. Essa árvore aqui é boa. Porque eu ainda consigo ter um acesso da caverna onde eu estou morando. É, eu vou instalar a câmera aqui. Só que eu não vou colocar ela na parede. Eu vou colocar ela no teto. Dessa forma ela fica tipo uma GoPro. Acho que é GoPro que chama, né? Que é essas camerazinhas de teto. Aí eu seto aqui, ok. E... Tcharam! Eu tenho um acesso muito bom, velho. E eu consigo ver a casa. Legal, ok. Tá, esse aqui é o máximo que eu consigo olhar para cima. Mas eu também consigo olhar a minha caverna. O que é ótimo, excelente. É, vai funcionar, mano. Bom, a outra câmera eu acho que eu vou instalar aqui atrás. Ele não deve utilizar esse lado não, mano. Hum, pensando bem, eu acho que não é uma boa ideia instalar aqui. Eu acho que eu vou instalar lá em cima. Aqui, ó. Bom, dessa câmera aqui eu vou ter um acesso muito bom de todo o terreno dele. Olha só. Nossa, essa aqui ficou top, velho. Tá, deixa eu só dar uma analisada o quão chamativo ela ficou. Bom, daqui nem dá para ver que tem câmera ali, não. Saindo da farm... É, saindo da farm dá para ver que tem uma câmera lá, velho. Mas na realidade é só se prestar muita atenção, o que eu imagino que não vai acontecer aqui. Desse lado de cá dá para ver bem a câmera, mas também é um ângulo onde ninguém vai ficar prestando atenção. Cara, eu sinceramente acho que não tem problema. Até porque mesmo que ele descubra que tem essas duas câmeras, ele não vai saber quem instalou elas. É, é isso mesmo. Top. Tá, tem uma outra coisa que eu ainda preciso fazer, mas essa tem mais a ver com o ratinho. Eu preciso achar uma forma de transportar ele sem que ele fique me seguindo. Então, de contas, um rato dragão chama um pouco de atenção, né? E na real, eu até acho que eu tive uma ideia. Eu vou pegar esses lixos e vou tentar transformar eles em plástico. É só quebrar eles que, eventualmente, em vez de dropar o bloco, vai dropar uma garrafa. Aqui, ó. É uma garrafa de plástico. Tá, eu preciso de quatro desses plásticos. Aí, ó, meu garoto. Top, mano. Consegui aqui. Quatro plásticos. Agora, eu vou derreter esses quatro plásticos, criando, assim, esse plástico processado. E, mano, se eu der muita sorte, o Pedrux vai ter lágrima de ghast no sistema dele. Diz que tem, diz que tem, diz que tem. Pelo menos um. Tem uma. Nice. Bom, juntando uma lágrima de ghast e mais quatro plásticos desses, eu consigo fazer essa pokebola. Que é, literalmente, uma pokebola. E eu posso, simplesmente, capturar um mob. Que, no caso, é o rato dragão. Tá, eu posso soltar ele. Inclusive, eu vou botar aqui pra ele ficar me seguindo. Olha lá, ó. Agora eu vou capturar ele na pokebola. Top. E, dessa forma, eu consigo transportar ele pra baixo e pra cima, sem que ninguém perceba. Isso é excelente, mano. Tá, beleza. Top. A única coisa que eu preciso agora é esperar que o Pedrux apareça. Vamos lá, Pedrux. Apareça. Mano, peraí, 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 peraí. O Pedrux. Isso. Top. Tá, beleza. Ele tá chegando. Deixa eu ver. Eu deixei a porta aqui aberta. Tem que ser rápido. Tá, deixei aberta. Eu vou sair. Vamos esperar ele estar dentro de casa pra mim bater na porta dele. Vai ser muito engraçado, porque, tipo, eu tô saindo debaixo da base dele e vou bater na porta. E aí, moço? E essa roupa aí é igual a minha? Então, tá igual a sua, porque eu fiz outra, né? Você tá com a minha roupa há muito tempo. Eu não gosto daquela roupa preta. Ô, Pedrux, peraí, calma aí. Aqui é seguro, né? Sim, você ainda tá fugitivo, né? É, então, inclusive eu vim falar contigo aqui porque eu preciso da tua ajuda. De novo. Ai, velho. Fala aí. Ó, eu tô precisando... Na verdade, eu tô bolando um plano. E eu preciso de uma armadura resistente. Eu não tenho armadura, velho. Você não tem alguma aí pra me emprestar, não? Cara, armadura, olha... Eu sou bom em fazer umas armaduras muito legais, inclusive. Ô, armadura de dragão, moleque! É, sabe que a minha armadura de dragão, ela tem bastante cantidades legais, só que ela não é a mais poderosa que eu tenho de dragão. Existe uma melhora aqui no meu sistema. É mesmo? Você tá vendo aquela fornalha que tá ali fora? Ah, sim, aquela fornalha grandona, quadradona ali? É, exatamente. Eu tive que trazer um dragão, porque só com fogo de dragão você consegue acender ela. Tá, e aí? Você usou ela pra fazer outra armadura, é isso? É, na verdade eu fiz essa espadona aqui, que é do mesmo material da armadura. Só tem um probleminha, a armadura não tá tão bem encantada quanto essa minha. Ela é muito mais forte, mas ela não tá encantada. E aí, qual é a armadura? Deixa eu ver, pega ela aí. Aqui, essa armadura daqui. Só pra você ter comparação, eu vou te dropar o peitoral e o meu outro peitoral pra você ver a proteção de diferença das duas. O seu super encantado tem nove pontos de armadura, enquanto esse seu encantamento tem doze. Exatamente, imagina encantada. Então, essa é uma armadura de aço dracônico. Então, é muito poderosa e demora muito pra fazer também. Você precisa de um dragão domesticado. Até agora eu não consigo domesticar dragão, por isso que eu tive que trazer um de longe. Ah, então você trouxe um dragão selvagem pra cá, é isso? Foi, eu até matei ele um tempo atrás. Ô, falando em dragão, vem cá, deixa eu te mostrar o meu mascote novo. Você gosta de dragão, né? É, eu gosto, tô mexendo bastante com ele. Então, digamos que eu fiz uma super fusão, Pedro. Tcharam! Mano, isso é um dragão. Isso é um rato? É um rato dragão, Pedrux. É um rato dragão, velho. Ô, não bate não, porque ele é mó forte, né? Não bate não. Só que o que acontece, Pedrux? Eu te falei que eu tô bolando no plano. Cara, tem certeza? Tenho. Certeza absoluta? Tenho. Vamos entrar cá, vamos se afastar um pouco dessa parte, porque ele taca fogo, entendeu? Mas a gente precisa tacar muito fogo, Pedrux. Aqui já tá de boa, porque eu não tô construindo nada pra cá, vem. Ah, vem cá, vamos lá, vamos lá. Mano. É você, meu, já enfrentei dragões muito maiores, né, mano? É, então tá bom, vai. Dá um tapinho. Não, dá em mim. Ah, cadê? Eu acho que você travou ele, mano. Tá, tô batendo em você. Ah, não, ele tira bastante dano até, vai. Dá um daninho, né? O minha comida já foi... Meu Deus, eu tô quase sem comida, já. Tá, ele é forte, adivinha. É que essa minha armadura também é muito forte. Tá bom, tá bom. Tá, eu curti. Você tá pegando fogo aqui, calma aí. Eu falei que ele taca fogo, Pedrux. Tá, então que esse dragão seu aí não tem como usar a minha fornalha não, né? Cara, boa pergunta. Eu acho que não, mano, mas ainda assim é engraçado. Um dia 70. Tá, mas tá, o que você tem pra me oferecer por essa armadura aqui? Ela é muito forte. Pera, como assim eu ia oferecer, Pedrux? A gente é amigo, né? Ah, pô, é assim, eu te ajudei muito, até agora eu não recebi nada por isso, tô correndo risco até hoje. Você tá fingindo que é eu, se parra-teia também. Não, não tô não, você é louco. Pera aí, Pedrux, você tem que entender que eu tô fazendo isso pra recuperar os meus itens. É tipo empréstimo. Tá, empréstimo. Aham. Mano, eu já fiz muita coisa pra você, eu preciso de dinheiro, cara, empréstimo eu não pago em conta. Eu não tenho a minha carteira, Pedrux. Se eu recuperar, eu te dou tudo que tem dentro. Deve ter uns 20 pilas. Nossa, 20 pilas por armadura. É um empréstimo, você não, eu não tô comprando ela. Ah, eu não sei não, fora que também daqui uns dias eu vou ter que usar essa armadura porque eu tenho uma missão muito importante pra fazer. Pedrux, eu não vou gastar ela, eu te prometo, é só pra segurança, entendeu? Ah, eu não sei não, ah, pô. Ah, velho, você não tem uma armadura já forte, não, não tem nada que seja melhor que isso aí. Não, não, essa aí é perfeita. Mano, eu tô com uma dineterita aqui, ela é encantada e tal, mas essa daí sim é boa. Perfeito, faça bom proveito, pô. Ó, Pedrux. Tá, não tem problema, eu tentei ser pacífico, mas eu sei que o Pedrux guarda essa mesma armadura no sistema de item dele, que por acaso eu tenho acesso. Eu acho que ele não vai dar falta se eu pegar apenas por um dia emprestado. Pô, é rapidão, velho, eu logo devolvo. Ok, agora o plano consiste no seguinte. Ao anoitecer, o Biel sai da delegacia, é o fim do seu expediente. E eu vou esperar ele armar tocaia, em frente, na rua. Eu vou tirar o capacete pra ter certeza que ele vai ver o meu rosto. Peraí, peraí, Apu, 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 volta aqui, cara, volta aqui, cara. Volta aqui, a gente precisa conversar. Provavelmente ele vai me perseguir. Que isso, Apu, calma. E ao atrair ele longe o suficiente, eu vou soltar o rato dragão e atacar o Biel. Apu, que isso, Apu? Meu Deus do céu, que que é isso? Que que é isso? Meu Deus, não. Deu certo, mano. Calma aí. Ah, moleque, a chave. Calma aí, mais alguma coisa. Tá, parece que ele tem bala. Não, livre pena. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Calma, tem que ser rápido antes que ele volte. Tá, não tem nada. Que isso? Que susto. Tá, pera, tem um livre pena. Isso, mano, tem a chave. O importante é a chave. Vambora, vambora, vambora. Vem, rato, vem, vem, vem. Vem, rato, dragão. Vambora, vambora. Mano, eu nem acredito, velho. Deu certo. Eu consegui pegar a chave pra abrir os cofres. O único problema é que a linha picareta de Bad Rock não tava no corpo do Biel. Ou seja, não foi ele quem roubou. Mano, isso é muito bizarro. Ou se ele roubou, não tava com ele no exato momento. Tá, não tem problema. Depois eu me preocupo com isso. Enfim, de qualquer jeito, agora eu posso recuperar os meus itens. Depois eu me preocupo com a picareta. E aí E aí E aí E aí